Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! Olá! Olá! Canal da Chiara! Estamos aqui nos preparativos para um momento... As irmãs da igreja já acabaram de fazer o vídeo! Ai, depois todos vão habituar-se! Sim, porque agora a jovem é blogueira! Ok, vou abrir, não sei qual é o carro, mas nada menos eu fui buscar umas coisas... O carro que fizer barulho é o carro! Ah, é isso! E eu estou aqui para ajudar, para ter uma atividade das mulheres... E... Oh! Oh! Vou soltar a água! Agora sim! Não tem carro dar nisso! Já virão, né? Hum, o carro de cheirar carro! Cheirar avião! Não, cheirar carro do meu pai! Cheirar bem! Cheirar bem! Ok, vamos lá! Vou pegar algumas toalhas porque hoje vai ter uma atividade bem fixe! Vou só pegar porque não me dá jeito de pegar quando o telefone é assim... Eu estar a gravar, então... Não é que eu consigo filmar assim... Olha para isso que eu estou aqui a carregar! Não dá jeito! Mas... Normalmente eu gosto das atividades da comunidade porque elas exageram sempre! Como é que eu posso? Não é bem exagerado no nosso sentido, mas... Elas... Capricham na decoração! Tem como... E sem esquecer a comida! Claro! Os galetes! É para outro livro! Deixa eu tentar abrir aqui a voz, tá? Jesus! O que fez? Tem que parar de tirar para abrir! Eu mandava dizer... As mulheres como... Elas quando é para fazer evento elas fazem com qualidade! Olhem para isso! Olhem para o coração! E aí eu devo dizer que as mulheres... Por exemplo, a atividade de hoje, de 20 março, mulher... O que elas estão a fazer? Uh! Isso é para dormir ou massagem? Ei! Elas vão fazer... Vai ter... Aulas... Olha... A minha luz... Vai ter aulas de maquiagem... Não, maquiagem... Sorry! Vai ter aulas de manicure e pedicure... Vão tratar das suas unhas... E claro, vai ter um momento bem descontraído de conversa... Como as mulheres podem cuidar das suas unhas, da sua higiene... Essas coisas assim de mulheres! Isso deve ser uma benção! Uma benção! As mulheres quando é para... Ou elas fazem bem ou elas não fazem! As mulheres aqui... Na minha igreja... Elas fazem coisas em condições! Estadinhas... осadinha... Estadinhas... Toca à frente... Nossa... Estadinha... Estadinhas... Tadinhas... À frente... A minha música, a música. Mamãe levanta, mamãe não vacila, mamãe ora, a hora é essa. Aí é? Tá bom, mamãe, põe aqui, põe aqui então, isso aqui é o tratamento, esse é o pedicure de laxo, é mais tocado, é mais tocado para receber esse meio da pele, da pele, exato, é mais, isso é o creme? Esse é o creme da hidratação que a gente põe, que vai poder ir naquela máquina, vai poder ficar, vai poder fazer a hidratação, a hidratação precisa, exato, vai dar o ressecamento do creme, o ressecamento. Piremos aqui as mãos, que a mamãe também a gente vai fazer. É o mesmo processo, é o mesmo processo, mas pronto, está mais tocado para resenvelhecer, para resenvelhecer a pele das mãos. E tem tratamento para calo? Tem, tem, ok, olha, tem tratamento para calo, as mãos caloadas, tem muita oração, tem tratamento. E tem hollow, isso aqui é o mesmo. E tem enfim, também o mesmo processo, só precisa Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E põe aquela suave em cima das manjinhas e deixe ali uns 15 a 20 minutos. Vai ter um resultado fantástico e maravilhoso. Então, pessoal, esse foi um trecho do workshop que tivemos no mês das mulheres, março, mulher. E espero que tenham gostado. Beijo!